E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera é um vídeozinho de teste seguinte, bom não sei se vocês estão ligados, mas no GTA V tem alguns eventos aleatórios acontecendo como sequestro de pessoas, eu não sei se você já chegou a pegar, mas eu já peguei dois sequestros de pessoas e esse que a gente vai fazer galera é um tanto quão interessante, porque existe um easter egg, um easter egg bem legal nesse evento aleatório. Bom, aqui nesse ponto do mapa, nesse lugar aqui que eu marquei aqui, mais ou menos aqui, quando chegar lá se você quiser abrir esse jogo e nunca viu isso daí, você pode fazer. Tem, se eu não me engano, dois homens e uma mulher e eles estão enterrando a mulher, não sei se vão matar a mulher ou se vão enterrar vivo, mas eles estão cavando buraco pra enterrar essa mulher velho, é bizarro a parada. E normalmente, eu acredito eu que você e qualquer outro jogador vendo isso, ajudaria ela né, porque é aquilo né, você tá jogando o jogo, quer saber de tudo. Mas o que a gente vai fazer? A princípio a gente não vai ajudar ela e vai deixar lá o tempo passar pra saber o que acontece, se realmente ela vai ser enterrada, se realmente os caras vão executar a mulher ou vai enterrar ela, Eu não sei cara, eu não vou ajudar ela, mas dependendo do que acontecer, vocês que não sabem a respeito desse easter egg, eu vou explicar meio que por cima. Esse easter egg, depois que você ajuda ela e leva ela no ponto desejado que ela quer, ela meio que conta uma história, e essa história é uma história real galera, que ela tá contando. Que ela conta uma história que o pai dela era um traficante, um bandido, uma parada assim, tá, eu não vou entrar em detalhes, vocês podem até pesquisar a respeito desse caso. E o pai dela acabou entregando os caras, e os caras quis matar ela por esse motivo, certo? Então, dependendo do que acontecer, eu vou deixar a história rolando aí, porque é um pouquinho longa. Aí vocês acompanham aí, depois dá uma pesquisada aí, que realmente essa história é real, beleza? Bom, bora lá, no ponto onde eu marquei. Lembrando galera, se você joga ainda, né, porque parece que o GTA, ninguém joga mais GTA, não sei se você joga, você joga GTA? GTA é incrível, né mano? E vai ser até, até hoje tem conteúdo de San Andreas aí, né? Então, a gente vai continuar com o GTAzinho aqui. Ah, Dinato, tem vários outros jogos que tem, cara, mas eu cheguei a uma pegada do... Eu cresci o canal numa pegada, que não sei se encaixa gameplay aqui no canal, tá ligado? Então, quando eu tento fazer um gameplayzinho aí, eu faço uns zombies, que vocês gostaram bastante, até me pediram pra trazer mais vídeos de zombies. Eu vou, tô preparando aí pra dar aquela continuidade, aquela sériezinha, que não foi a intenção de fazer uma série, né? Mas vocês gostaram, o primeiro vídeo foi bem, o segundo foi melhor, o terceiro não foi tão legal assim, que é a continuação. Mas é isso aí, vamos em frente. Bora lá para o ponto desejado. Ó galera, a gente tá quase perto, ó, pra você que nunca viu isso aqui, deixar bem claro que pra você pegar, eu não sei que momento do jogo que isso aqui acontece, tá? Esse save que eu tô aqui tá mais ou menos na metade do jogo, e você tem que tá à noite, tá? É só à noite que acontece essa parada. Olha lá, ó, tá vendo? A bolinha apareceu ali no mapa, isso quer dizer que a mulher tá lá, ó, eu vou, não vou chegar muito perto, porque eu acho que eles atiram. E como vocês podem ver aqui, ó, olha isso. Olha lá, sabe o que o meu pai quer fazer com vocês? Tá vendo? Eles estão, eles estão, eles estão fazendo um... Tá vendo lá? Ah, meu, vocês não sabem o que o meu pai quer fazer com vocês e tal, não sei o que. Enfim. Vocês não vão safar dessa. É que o pai dela é um... Vocês estão cometendo um grande erro. Ah, o cara tá... Não sei se ele vai executar... Ela... Se ele vai enterrar ela viva... Não sei. Eu sei que a gente não vai ajudar a garota. Certo? Boa tadinha, né? Vamos ver o que esses caras vão fazer com ela, galera. Vocês não pensam. A princípio tá ali cavando, deixa eu ver se tá... Ela tá cavando ali um buraquinho aí, pá, não sei o que. Ó. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se o tempo aqui tá... Ó, um minutinho. É... Deixa eu ver se o tempo aqui tá travado. Tá, ó. 22 horas. Eu destravei o tempo. Deixa... Deixa ela ir, deixa ela ir, mano. Vamos ver onde a gente tá. Ó, dá pra ouvir ela. Tá aqui de longe, ó. Psicopatas desgraçados. Tô comentando um grande erro. Bom, seguinte, galera. Eu vou deixar aí, tá? É... O tempo vai passar do jogo. Vou deixar o tempo normal aí do jogo. E ela vai ficar aí. É... Até a gente chegar a uma conclusão de que não aconteceu nada. Não fizeram nada com ela. Ela tá esperando você ajudar. Ou... É... Porque isso aqui não faz parte das missões principais do jogo. Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A primeira missão do jogo. Quando o guarda, ele pega o... 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 O Michael. Se você não atirar no guarda, o guarda atira no Michael. E tipo, o Michael morre, tá ligado? Aí fracassa a missão. Você tem que voltar. Então isso aqui não faz parte das missões do jogo. São eventos aleatórios e tal. É... São coisas que pra você desfrutar... Não só das missões principais. Isso aqui não é... Você não precisa fazer... Você não é obrigado a fazer. Certo? E... Enfim. Vamos deixar ela aí. Será que ele mata ela? Será que ele não mata? Será que ele enterra? Será que ele não enterra? Enfim. Vocês vão descobrir... Nesse canal. Beleza? Tchau, tchau Tchau Bom galera, é o seguinte Vocês viram aí que eu dei uma acelerada até no tempo Deixei bastante tempo aí Enfim Pelo que a gente entende Eles só ficam assim, certo? O objetivo dessa missão é você ouvir essa história bem legal Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ajudar ela, tá? E quando ela pedir a carona pra você levar ela Eu vou deixar a história rolar Se vocês quiserem ouvir aí a respeito da história E depois pesquisar a respeito dela Ela pesquisa que sim Isso é uma história real, mano Real Muito, muito da hora Esse easter egg pra quem não sabia, né? Bom Vamos lá ajudar a garotinha, né? Vamos lá ajudar a garotinha Deixa eu ver se eu tô com arma aqui Deixa eu ver se eu tô com arma Eu não sei se Se com o Trevor chegar Ah Eu vou Cara, que ideia que eu tive agora Chamar a polícia Não nesse vídeo Não vai ser nesse vídeo, tá? Só pra deixar claro Vai ser no próximo vídeo Vai ser no próximo vídeo A gente vai chamar a polícia, véi Pra ver se vai acontecer alguma coisa Vamos lá Vamos ajudar ela Tá vendo? Os caras são bandidos, ó Nossa, quase Quase me matou, véi Quase me matou, mano Eu esqueci que eu tava sem Tem vida infinita Vamos lá Vamos pegar aqui essa grana Ah, os caras tá com dinheiro, hein, mano Olha o buraco aí, ó Soltar ela Aí Olha aí Graças a Deus Bom Eu vou deixar a história aí Com vocês, tá? No finalzinho E a gente tenta depois Fazer É... Chamar a polícia pra esses caras aí Pra ver se a polícia vai fazer alguma coisa Tá certo, galera? Chega mais ou menos perto ali Chama a polícia Pra ver se a polícia vai Fazer alguma coisa por ela Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui! É... Ah, bem, based on my quick read of the situation, you would've been buried alive. Those six sons of bitches. What was that all about? Just my dad, as usual. That was your dad? What? No! I shouldn't really say, but what does it matter now? You're in the life, right? You can't handle yourself like you did and not be in the life. Have you heard of Sammy Bettino? Most people call him Sonny. Hmm, can't say I have. The Gambetti family? Don't you watch the news? He was Don Gravelli's right-hand man. He more or less kind of ran the East Coast in the 80s and 90s. No? Well, that's my dad. Father of the year. They tried to pin a murder charge on him in 2007, and we had to go into hiding. Move out west. One day you'll live in a good life, and the next you're moving around safe houses in rat-pulled hick towns where no one comes looking. And, uh, your friends back there? Just the latest in a long night of people. That was close! Jesus! People who want to get back at Sonny Bettino. Could be something he's trying to run from the inside or someone else he squealed on. When he got pinched in 2011, he kind of copped a plea and gave up a lot of people. So he gets to sit in his five-star cell while I'm on the outside dealing with the consequences. My dad was many things, but I never thought he'd be a snitch. Whereas you seem to be the soul of discretion. What's there to hide anymore? It's all out there. They even wanted me to do a reality show. Wise bitches, daughters of mobsters, catfighting, and broker. Whatever the code dictates. Whatever the code dictates.